Fazenda Não, em ritmo de toada, está começando 15 minutos diretamente aqui do Maitá, este bairro abençoado por indígenas brasileiros na época da Guerra do Paraguai, beleza, cara? Tudo bem. Tudo bem, extravasa aí, deixa eu dar um acorde aqui para dar uma extravasada. Agora podemos começar, ótimo. Temos um e-mail aqui do Gustavo de São Vicente, São Paulo. Olá, gostaria de ver como seria o presidente Lula apresentando o 15 minutos, seria assim. Companheiros e companheiros, está começando mais um 15 minutos, esse programa que tem 15 minutos aqui na sua MTV, diretamente desse conjugado aqui em Rú de Ramos, em São Bernardo. Aqui do meu lado temos o companheiro Vicentinho, tudo bem, Vicentinho? Yeah, tamo yeah. Vicentinho agora está falando em inglês, que ele foi nos congressos, nas metalúrgicas ingresas. E temos aqui uma carta que foi mandada em 1981, direta já, aqui dizendo as coisas que eu não consigo entender direito, mas que o meu companheiro Vicentinho vai ler para mim esse e-mail. O que está escrito no e-mail? Ah, tá, a produção está dizendo aqui que o e-mail é do nosso companheiro aqui de São Bernardo, de tantas lutas, companheiro Palotti, que vem pedir aqui para nós o e-mail, imitação. Lula, Lula e Vicentinho, adoro o PGM de vocês. Ha, 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 ele diz. Faz uma música aí, zoando o Suplicy, o senador Suplicy. E claro que nós estamos aqui em São Bernardo, Rú de Ramos, vamos fazer, claro, para os metalúrgicos metal. Manda o metal aí. Ah, tá legal. Eu não entendo o que tu diz aí, Suplicy, Suplicy. Eu não entendo o que tu falou, tu é senador, tu é senador. Os teus filhos têm programa de televisão, é isso não, é isso não. E aí, galera, estão por aqui, uou, mais uns 15 minutos aqui de São Bernardo. Vocês viram que o programa foi mais curto porque o sindicalismo ficou com os outros minutos. Acorde final? Acabou. Tá, e outro e-mail, temos um e-mail aqui também, de Magdiel Ferreira. Magdiel. Belo nome, hein, rapaz? Belo nome. É um anagrama de Lag... Não sei. Olá, sou Magdiel Ferreira. Que coisa. Tenho 18 anos, olha, pensei que você tivesse Ticnigdiel anos. Queria que você mostrasse com um jeito engraçado, veja bem, as vantagens e o chato para quem faz 18 anos. Fiz 18 anos há pouco tempo. Bom, vamos mostrar primeiro o chato, que tá aí. Nós mostramos ele ontem, mas não é sempre bom, mas tá aí o chato. E agora vamos diretamente para o banheiro e voltamos para cá. Tá aí, ótimo, muito obrigado. É um negócio assim, ele quer saber as vantagens e desvantagens de se completar 18 anos. Que são, Aranteira? Por exemplo, você pode jogar o seu RG falso fora, né, aquele RG falsificado, né? Você pode agora assumir o seu cheio de orgulho e entrar na boate com o seu negócio. Você pode também porque, sei lá, teu pai chega para você e fala assim, não, você não vai sair hoje, meu filho. Você fala o quê? Você não me controla mais porque eu tenho 18 anos. Aí o policial chega você e dá aquela blitz, você fala para o policial assim, você não vai me prender, sabe por quê? Porque agora eu tenho 18... E não, aí é preso, porque na verdade você pode ser preso aos 18 anos de idade. E quer saber, para mim assim, uma desvantagem, uma coisa que eu tive muito medo, do alistamento no exército. Serviço militar obrigatório. Como diriam os amigos do Suicide Attendances, Join the Army. Join the Army. Você prestou serviço militar? Ah, rapaz, eu... Tenente Cabo. Ah, rapaz, eu prestei ali, né, tipo, estava construindo minha carreira militar e tal, mas aí a MTV me chamou para trabalhar aqui, aí eu abandonei tudo. Tá certo, que bom que a MTV te chamou. O Brasil está em boas mãos agora. Agora, é muito louco o momento do alistamento, porque o pessoal faz uma fila, aí o cara falou assim, quem tem tatuagem é um passo à frente. Aí o cara está tatuado e é liberado. Né, quem tem asma é um passo à frente. E ele vai falando, você, ok, para lá, você, para lá. E tem uns caras que são liberados, né, que tem pistolão, né. Ah, verdade, rapaz. Imagina se os caras fossem sinceros, iam falar assim, um passo à frente, quem tem tatuagem. Ok. Agora você, está liberado, Lucinha, sua tia. Ah, muito. Mandou aqui uma liberação, você está liberado, viu. Pode ir embora, espere para lá, né. Então você, playboyzinho, se livrou, não serviu aí o exército. Que legal. Agora, ele pergunta para mim, você quer também, outro e-mail aqui do Hugo Vladimir. Olá, meu nome é Hugo Vladimir, veja só. Estou nesse ano de 2009 no serviço militar. Gostaria que você mencionasse a importância que tem o serviço militar no Brasil. Olha, a importância que o serviço militar tem no Brasil, ela, né, vamos falar aqui da importância. Ah, mas a gente estava falando sobre isso aquele dia, lembra? De serviço militar. É, a gente estava falando, né, não estavam falando? Procurando na internet, você acha. Você joga aí, importância, serviço militar. Né, você acha por aí. Isso é proteger as fronteiras do Acre, né, é salvar as pessoas de enchente, tirar aquele gatinho de cima da árvore. Fazer, né, ajuda humanitária ali no Haiti, não é verdade? Pra mim é por aí. Agora, e aqueles comerciais do exército são muito loucos. Já viu o que? Tipo, ao completar 18 anos, aliste-se. Aí o exército parece uma maravilha, já viu? Tem um comandante no avião que tira... Faz um seu creio, assim, ah, olá, muito bom. Né, tem um cara na marinha, um marujo, ó, escutando o outro. Hum, muito bom, não sei o que. Né, aquela coisa bacana, quando na realidade o exército é assim, Pro chão! Agora! O que que tá olhando? O que que tá olhando? Por que que tu não foi pro chão ainda? Tu é surdo? Já vai pro chão, irmão. Agora! Rapaz, agora tô ficando perdendo, vou perder minha linha aqui. Tu vai pro chão agora. Aí, e pá, e um, e dois, e três, e quatro, e com cinco, e o quê? Tá com sede? Tu tá com sede? Não tem água, não. Água semana que vem. Silão. Rapaz, semana que vem, rapaz. É assim, muito bacana. Bem tratado, né? Agora, pra quem gosta de manjar, é muito bom. É a hora do exame, todo mundo junto ali. É um abraço pra você que usa roupa camuflada, por aí, e tira onda com isso. Então você, você daria a sua vida para proteger as fronteiras do Acre numa guerra Brasil-Bolívia? Não, eu não daria a minha vida pra defender o Acre numa guerra contra a Bolívia. Eu defenderia. Jamais. Porque eu acho que o Brasil não é um país digno de entregar a vida pra defender nada. Porque eu acho que se o Acre é parte do Brasil, então ele merece ficar aqui. Porque eu abriria a mão da minha vida pra defender um pedaço do território nacional. De jeito nenhum. Brincadeira, o Acre? O Acre? O Acre existe? Existe, não sei. Eu daria a minha vida pra defender o Acre nessa guerra. Eu não daria a vida pelo Brasil por nenhuma guerra, por nada. Porque o Acre tá dentro do país. Sou brasileiro, todas as fronteiras. Se for pra morrer, eu vou morrer pelo Brasil, não pelo Acre. Como o Acre é muito habitado pelos índios, talvez ajudaria por mim, mas não pelo governo. Eu defenderia no máximo São Paulo. Não sou tão patriota assim. Ajudaria. Patriota. Até o fim. Ó, que bacana, hein? Que óbvio, você defenderia o Brasil? Que absurdo. Tem que defender o país aí que não é patriota. O quê? Tá louca, mas sim? O que é isso? A produção nos fez uma surpresa muito agradável, que foi o seguinte. Imprimir este mapa do Rio de Janeiro. Você viu um mapa do Rio de Janeiro colorido em diferentes regiões? Porque falando de exército, a gente se lembra do War. War! Não é aquele jogo que começa quando você tem 15 anos e acaba quando você tem 49. Sabe esse jogo? War! Aquele jogo que você passou a madrugada inteira jogando naquele clima e quando deu 6 horas na manhã você foi embora, que você estava longe de conquistar a Ásia, a Oceania e outros 12 territórios à sua escolha. Agora, vamos fazer um War Rio aqui? Que é uma coisa até que um artista plástico já fez. Eu acho que a gente vai fazer aqui ao vivo pra vocês. E tem uma coisa interessante que o War tem que ser o War Mundo, né, Gabi? Porque é uma coisa glamurosa. Imagina o War Estado do Rio de Janeiro, como ia ser deprimente, né? O seu objetivo é conquistar Cabo Frio e Guaba Grande e a maioria na região dos lagos. Imagina, cara. O seu objetivo é ter 20 exércitos ou mais em Varri e Sai. O seu objetivo é conquistar 12 favelas à sua escolha. Sabe assim? São objetivos que também não dá. Então vamos fazer aqui, enquanto a gente passa o intervalo aí, coisa e tal, vamos fazendo aqui o mapinha do Rio de Janeiro, tá? Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti